Música Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer-lhe a vontade atender seu pedido Mais do que ser bobagem é o pedido Porque ainda ontem surrei de saudade Me levo a minha casa sentindo-me por mim Vou te fazer o enraçador que me leva a mim Mas que esse amor me mata o te unir O dia inteiro saquei de juro e de calça Mais do meu sonho de noite de ver te abraço Porque meu sonho só deu ninguém rouba a mentira Mais do que ser bobagem é o pedido Ainda ontem surrei de saudade Me levo a minha casa sentindo-me por mim Mais do que ser bobagem é o pedido Me levo a minha casa sentindo-me por mim Me levo a minha casa sentindo-me por mim Mais do que ser bobagem é o pedido Me levo a minha casa sentindo-me por mim Obrigado pessoal Obrigado ao nosso oficial Seu Marcelo, que era prima A aula de volta para ele Seu iniciativa, que era maravilhoso Obrigado ao Lúcio, o ministro Que está aqui comigo outra vez Muito obrigado Tudo é igual a ser marcas aqui do arquivamento Somam o Lúcio E o Elidio Guerreira Que me apresentou para o meu retrato Para o imposto para ele E agora uma palma para a minha banda Serinha Manuel Vigna Rogério Mauro Vocês são outros Olá 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 E da ontem do Espírito saudável E de sua graça, em si tudo eu cumpri Mas que valeu, mais amor, que valeu Mas que valeu, mais amor, que valeu E de sua graça, em si tudo eu cumpri E de sua graça